olá tudo bem então hoje eu vou fazer uma bucha com sabonete em tricô ok então vocês podem estar utilizando uma agulha compatível com o material que vocês estiverem utilizando tá bom então vamos lá há uma coisa que eu quero falar pra você está então é depende né do da largura aqui do sabonete é a quantidade de pontos que você vai colocar tá aqui então por exemplo você vai fazer uma amostra pequena né do tricô pode ser com agulha fina ou grossa você vai fazer a mesma coisa você vai medir aqui tá você vai fazer uma amostra de pontos e vai ver se vai dar um pouquinho mais um pouquinho a mais de cada lado então mais ou menos assim ó tá ok então aqui vou fazer uma pequena amostra tá então olha só como eu começo né eu baixo aqui a linha eu pego dessa forma aqui tá bom eu já ensinei a fazer o tricô já ensinei a colocar os pontinhos na agulha qualquer coisa tenho uma playlist de tricô tá então lá eu passo pra vocês como eu faço tem várias formas que vocês podem estar utilizando né pra colocar os pontinhos aqui na agulha tá bom então aqui eu vou fazer eu posso fazer 14 pontos 16 né eu vou fazer apenas alguns pontinhos aqui e depois eu vou estar dando a explicação melhor pra vocês tá então eu só vou colocar alguns pontos aqui vocês podem colocar aí quantos que for necessário é como eu falei pra vocês vocês vão fazer aqui né é mais ou menos uma quantidade tá faz algumas carreiras umas três ou quatro carreiras e vai medir aqui no sabonete assim dessa forma tá cadar o tamanho aqui e um pouquinho mais de cada lado só pra não ficar muito né justo tá bom então essa aqui é só fazer os pontinhos dessa forma assim tá bom bom feito aqui os pontinhos tá eu tiro aqui da minha agulha e é o seguinte agora vocês podem trabalhar em ponto tricô ou ponto meia tá o que você mais gostar eu gosto de fazer o ponto meia então vou fazer o ponto meia aqui ó assim eu vou fazer essa primeira carreira e a próxima em ponto meia tá então só vou seguir fazendo assim até o final um ponto meia então aqui eu segui fazendo até o final tá então vou voltar novamente em ponto meia tá então eu volto aqui e vou fazer ponto meia e vou fazer ponto meia até o final então essa daqui a segunda carreira ok e só vou trabalhar dessa forma nesse sentido sempre colocando agulha assim tá ok então toda vez que eu ver esse fio aqui que está do lado direito então quer dizer que eu estou com a peça no direito ok então eu sempre olho por esse fio aqui ele estando aqui do lado direito eu sei que eu estou com a peça do lado né do direito tá então agora eu vou fazer assim eu vou fazer um ponto meia tá e uma simples então eu tiro um aqui da minha agulha eu faço um ponto meia e pego aquele ponto que eu passei sem fazer eu passo por cima ok e vou fazer um ponto meia até o final assim desta forma deixando dois pontinhos faltando tá então aqui ó deixei dois pontinhos agora vou pegar esse fiozinho aqui tá eu passo agulha da esquerda por dentro aqui assim e colocando aqui de volta na agulha e vou fazer um aumento aqui então eu faço ele e faço os dois restantes ok pra voltar eu vou voltar tudo em ponto meia ok então aqui eu faço meu ponto meia normalmente tá sem alterar em nada eu vou seguir fazendo assim até o final ok eu estou do lado direito novamente ó meu fiozinho aqui tá então o que que eu faço eu vou repetir aquele processo eu faço aqui um ponto meia e vou fazer um mate simples em ponto e meia tá eu tiro um aqui sem fazer faço um ponto meia e faço um ponto meia pego aquele ponto que eu deixei sem fazer e passo por cima ok eu sigo fazendo ponto meia deixando dois lá no final sem fazer tá então aqui vou fazer um aumento então aqui no final eu pego aqui essa laçadinha agulha da esquerda pego assim dessa forma e passo aqui ó tá e tiro e faço ele em meia e faço ele em meia assim toda vez que eu tiver no direito eu vou fazer a carreira desta forma toda vez que eu tiver no avesso que o cordãozinho está do lado esquerdo eu vou voltar fazendo tudo em ponto meia tá então aqui só fazer ponto meia e eu vou seguir fazendo assim desta forma por 21 centímetros ok ou até que ele se feche e eu vou mostrar pra vocês tá bom eu já tenho uma peça pronta e eu vou mostrar pra vocês então aqui nós fomos diminuindo e aqui aumentando então ele vai ficar enviesado tá então como você vai medir olha só você vai pegar o sabonete vai colocar aqui assim dessa forma olha só sobrou um pedacinho de cada lado né então você vai medir assim ó fazendo assim ok aí você dá uma puxadinha aqui e vê se fecha olha só tá bom fechou tá bom aqui tem 21 centímetros tá tem 14 pontos na agulha ok essa agulha aqui ela é de 6 milímetros tá bom 6 milímetros e a lãzinha é compatível a agulha tá então aqui é só arrematar para arrematar eu faço o arremate né simples bom como eu tô com a agulha muito grande aqui é vai ficar meio difícil tá eu faço o mesmo processo ou posso fazer com a linha de com agulha desculpa com agulha de crochê também tá com agulha de crochê fica até mais fácil eu pego uma agulha grossa né essa de 5 milímetros não tem problema eu tiro aqui os pontos e coloco agulha aqui e fecha como se fosse crochê tunisiano pra mim é mais fácil fazer assim dessa forma aqui tá então aqui eu faço uma correntinha e aqui eu vou tirar de dois em dois pra mim é mais fácil fazer assim do que com agulha de tricô né como a peça é pequena também tudo bem sem problema nenhum ok assim dessa forma tá e quando eu comecei a peça aqui já termina quando eu comecei a peça eu deixei um fio bem grande aqui porque eu posso precisar para costurar então a gente vai costurar agora peça dessa forma eu pego essa ponta coloco assim essa outra desta forma aqui então a gente vai costurar enviesado ok ok bom aqui vocês podem costurar da forma que vocês sabem tá bem facinho então eu vou costurar até aqui embaixo tá bom então aqui vou pegar pontinho pontinho tá não pulando nenhum eu peguei eu acho que uma agulha muito grossa né eu preciso trocar essa agulha muito grossa tá então aqui é só costurar e costurando costurando até lá no final sempre pegando um pontinho de lá um pouquinho um pontinho daqui pontinho de lá um pontinho daqui tá fazendo zigue tá assim desta forma ok eu vou fazer isso até o final tá bom bom aí ele ficou assim tá então que eu vou fazer agora eu vou colocar no avesso porque eu gosto de costurar no avesso tá então aqui eu passo a minha agulha para o avesso aqui essa linha que sobrou eu vou jogar lá dentro tá pra ficar aqui também esse lado de cá certinho tá bom então agora o que eu vou fazer eu vou pegar aqui ó na parte de cima e vou passando aqui ó zigue zigue zague tá olha só assim desta forma tá eu passo assim e puxa a linha assim aqui eu vou fechar depois como se fosse para fazer um gorro tá então aqui vou só fazer assim ó passar pontinho por pontinho ok só assim até o final tá bom terminando né de passar aqui a agulha até o final aqui é só puxar assim tá bom eu puxo e vou escondendo o fio né e arrematando direitinho pra ele ficar bem fechadinho aqui tá então aqui é só dar uns pontinhos pra lá e pra cá pede ficar bem fechadinho tá bom aqui é bem rapidinho pra fazer só que eu peguei a agulha um pouquinho grossa né devia ter pego uma agulha mais fina mesmo assim ainda saiu ok aqui é só vou terminar né e dá um nozinho e já tá pronto aí eu já posso cortar meu fio então agora agora é só você colocar o sabonete e fechar da mesma forma eu vou passar aqui em volta pontinho por pontinho tá aí eu vou esconder o meu fio e já fica pronto a minha peça tá então aqui só passar pontinho por pontinho um zigue-zague tá dessa forma que assim tá bom ok assim bem facinho né e aqui está o resultado final tá vocês podem estar colocando florzinha né fazendo uma flor bem maior também se quiser tá olha só eu deixei as pétalas soltas assim desse jeito tá bom então olha só aqui atrás fica lisa né e aqui na frente assim você pode estar guardando num guarda roupa para ficar cheiroso ou tomar banho né olha só fica bem bonitinho ok então é isso eu espero que vocês tenham entendido é só vocês fazerem o tamanho aqui né do sabonete mais um pedacinho para poder costurar tá aí você vai fazer dobrar né a peça dos dois lados e vai ver se vai dar certinho então não importa é se eu falar pra você a faz 21 centímetros às vezes dependendo do sabonete tem sabonete maior né então você só medir sem problema algum e pra fazer redondo também vocês podem estar usando essa medida tá então é isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou deixa joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau